Fala, meus lindos, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Pessoal, ontem com meu estresse, né, com a dona Avon, com a minha campanha 6, esqueci de mostrar, ó, quem viu lá no Insta veio que chegou duas, três caixas, tá, Avon, né? Então, uma era um resgate que eu fiz, que foi desse ventilador e porque o das meninas, que no caso são minhas filhas, né, eu vim aqui, gente, assim, onde ficou, descabelada, sem maquiagem, que o delas tá bem zoado, sabe? Tá na hora de corricho. E aí eu trouxe pra mostrar pra vocês que eu esqueci, peraí. Ai, meu Deus, já abri ontem, tá? E aí, ele aqui embaixo, ele é assim, ó. É simplesinho, tá, gente? Apareceu lá e aí eu bem rápido, aqui é o suporte dele, ó. Eu tava precisando mesmo. Aqui tá a marca, né? E aí eu fui lá e peguei, tá? Elas gostaram. E aqui no meio, ó, vem esse tua Avon. Vem a marca, né, Maluri? Maluri, acho que é isso que fala, né? Tá se tá bom. Gente, deixa eu falar uma coisinha. Eu queria aproveitar esse vídeo, né, e mostrar o resgate que eu esqueci de mostrar pra vocês e falar sobre os comentários que tiveram e estão tendo lá no meu outro vídeo. Então, assim, gente, antes de comentarem alguma coisa, procurem assistir mais tempo de vídeo, né? Então, assim, quando você entra no vídeo, não pega, assim, meio bom de andando, né? Assistam mais alguns minutos, de preferência a gente pede que assista até o final, mas a gente sabe muito bem que o povo não assiste, né? A grande maioria, sei lá, ou a maioria, espero que assista, mas muita gente não assiste. Então, assim, porque começaram a falar umas coisas lá que não teve nada a ver com o contexto do vídeo e que eu expliquei muito bem no vídeo e começaram a colocar umas coisas nada a ver. Eu deixei bem claro no vídeo que não foi a minha executiva que tinha feito aquilo. Porque, então assim, eu não tenho problema com a minha executiva, gente. A Avon, como qualquer outra marca, né, tem a executiva ou líder e tem a gerente de setor. Então, assim, executiva e líder é uma coisa, gerente de setor é outra coisa. Então, assim, a minha executiva da Avon, eu não tenho problema algum com ela, porque não foi ela que fez aquilo, tá bom? Não foi ela. Então, assim, muita gente fala assim, também tem problema com a executiva, essas executivas, não sei o quê. Então, gente, em nenhum momento no vídeo eu falei que foi executiva, né? Inclusive, eu disse que ela é bloqueada, né? Tanto no meu cadastro, como no cadastro do meu marido. A minha executiva, ela não pode passar pedido no meu nome, porque ela é bloqueada, porque você pode fazer isso. Você pode bloquear a executiva, no caso, no site, no seu cadastro. Só que a gerente, você não consegue bloquear, não adianta. A gerente, você não bloqueia. Até porque, se um dia você precisar que ela faça alguma coisa pra você, que ela resolva alguma coisa, ela tem que ter livre acesso ao seu cadastro. Então, a gerente, não adianta. Você pode ligar no 0800, você pode ligar pro Papa, que ela vai continuar tendo todo acesso ao seu cadastro. Então, a gerente, você não bloqueia, tá? Você bloqueia executiva. No caso, eu estou falando de Avon. Nas outras marcas, eu não sei. No caso, Avon, você não pode bloquear gerente, tá? E, assim, eu também deixei bem claro no meu vídeo que não foi a minha gerente de setor. Foi a pessoa que está cobrindo a licença médica dela, que até também, até o momento, nunca tinha tido problema nenhuma com a minha gerente, tá? Sendo essa que está agora e a outra que eu tinha antes. Então, assim, foi uma outra pessoa que está no lugar dela temporariamente, tá? Então, assim, deixando isso bem claro, pra que as pessoas entendam. Então, assistam mais os vídeos quando a gente posta, pra você não pegar o bonde andando, tá bom? E não falar asneira. E, assim, gente, então eu liguei na Avon. O cara foi muito legal, um tal João, um atendente. Muito 10, explicou tudo direitinho, tá bom? Tudo direitinho, fiz tudo como ele pediu e já foi resolvido, tá? Eu tive ressarcimento desse valor. Então, assim, vieram buscar, né, essa pronta entrega. Então, eu entreguei os três produtinhos, o sabonete, o ácido e o protetor e pagou 83 reais, tá bom? Que seria o valor da pronta entrega que estava cobrando lá na nota, tá? Então, me ressarcir esses 83 reais e aí eu vou pagar o boleto integral, porque aí o restante é a minha parte mesmo, tá? Então, a diferença era essa de 83 reais. Então, já foi tudo resolvido, tá? Ontem mesmo, inclusive, foi resolvido, tá? Sexta-feira mesmo, no finalzinho da tarde, é... no caso, a minha executiva veio aqui, pegou a pronta entrega e me deu os 83 reais, tá bom? Então, assim, não foi ela, tá? Não foi a minha gerente atual, foi uma pessoa substituída, tá? Então, assim, é... foi resolvido, ok? Então, assim, gente, é... só deixando bem claro isso, tá? Colocando nome às devidas pessoas. Então, foi isso que aconteceu. Então, assim, não teve nada a ver com problema com executiva, ah, é só você bloquear. Gente, gerente, a gente não bloqueia, tá? Só que, assim, eu tenho certeza absoluta que isso nunca mais vai acontecer, né? Porque vira o piti que eu dei, então, assim, não vai acontecer novamente, tá, gente? O que é certo, é certo. Eu deixo muita abertura de caixa de vocês, é... vocês até também se estressando com coisa que tá cobrando e... e vocês não pediram, né? E aí, vocês devolvem e vêm como crédito. Mas, gente, não é correto, entendeu? Então, assim, fica fácil ficar fazendo isso, só que não é correto, gente. Realmente é crime mesmo, você não pode comprar, sabe? É a mesma coisa, eu tenho todos os dados de um irmão meu e aí eu vou lá e compro uma coisa no nome dele que eu não consultei e aí o nome dele que vai ficar sujo caso ele não pague, entendeu? Então, assim, é estelionato isso, gente, sabe? Não pode, não pode fazer isso, é inadmissível. Então, por isso que eu não aceito de forma alguma, tá? Não aceito, porque foi o que eu falei pro atendente da Avon. Eu não quero crédito no cadastro do meu marido. Eu não quero, não quero devolver e vir um crédito. Eu não quero isso, entendeu? Eu quero que seja feito a coisa certa e que me mandassem um novo boleto com o valor correto e não eu pagar e depois ter crédito disso. Não é correto, gente, não é certo, tá? Então, assim, eu só queria deixar bem claro, né? Então, dando nome aos bois e pra que não, não, não tenha nenhum tipo de, de desentendimento aí, tá? Então, por favor, antes de ficarem, né, falando, é, assistam mais, né, até o final, assistam mais o vídeo, vejam o que a pessoa fala antes de botar aí a carroça na frente dos bois, tá bom? Então, é isso, com a graça de Deus foi resolvido, tá? É, igual muitas, assim, gente, o problema não foi com a Avon, né? Claro, toda empresa tem problema, mas foi com o funcionário da Avon, é diferente, né? Não foi a marca, foi um funcionário que trabalha pra marca, tá? Então, é isso, então, assim, eu queria só, como eu disse pra vocês, eu ia trazer a resposta, né? E tá aqui a resposta e bora lá, né? Então, é isso, a todos, beijinhos e fui!